Com licença. Eu peço desculpas pela ausência do meu pai, sacerdote Emelec. Eu tenho certeza que ocorreu alguma coisa que me impediu de ver. Não se preocupe, príncipe. Eu tenho certeza que somente algo fora do poder do rei o impediria de ver. Fique tranquilo. Com certeza, nesse momento, há um mensageiro a caminho em nome do rei para explicar o motivo da sua ausência. Sim, sim. Fiquem tranquilos. O rei é um homem muito ocupado. E certamente tem que lidar com uma série de contratempos todos os dias. Mas só dele ter tido a intenção de vir até aqui nos deixa muito honrados. Bem, eu sei que eu não sou o rei, mas espero que não se importe em fazer a refeição somente com nós dois. De maneira alguma. Inclusive amanhã, os levitas gostariam que vocês tivessem o desjejum com eles na área de refeição. Se não for muito abuso, é claro. Com certeza, com certeza. Então vamos primeiro agradecer a Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.